Pega uma quadra inocente e uma canção popular Junta por cima e por baixo e vê que gozado que pode ficar Junta por cima e por baixo e vê que gozado que pode ficar O cravo brigou com a rosa, por cima, debaixo de uma sacada, por baixo O cravo sai o ferido, por cima, a rosa despeda a casa Por baixo, pega uma quadra inocente e uma canção popular Junta por cima e por baixo e vê que gozado que pode ficar Junta por cima e por baixo e vê que gozado que pode ficar Não sei se falsifique, por cima, não sei se fico a pivar, por baixo Eu indo, não fico a pivar, por cima, ficando aqui não vou lá, por baixo Eu indo, não fico a pivar, por cima, ficando aqui não vou lá, por baixo Por cima, por baixo e vê que gozado que pode ficar Pega uma quadra inocente e uma canção popular O cravo tem boca rosa Debaixo de uma tacada O cravo sai um ferido A rosa de sua tacada Do lado